Pensamento. A palavra é como a flecha, não volta. O talento é o ouro dos pobres. Se você ainda não disse, aprenda a dizer bom dia e também muito obrigado. Vai se sentir mais feliz e menos injuriado. As mães são necessidades biológicas. Os pais, uma invenção da sociedade. A amizade é um amor que nunca morre. Podemos escolher o que semear, mas temos que colher o que plantamos. No osso mais duro está o melhor tutano. Não há maior vingança que o esquecimento. Não há maior vingança que o esquecimento.